Esse é o conjunto de almofadas coleção Sweet Beer da Grande Gente. São duas almofadas. Elas são 100% algodão de excelente qualidade. Tem a mesma estampa da coleção para combinar. Além disso, elas tem zíper para vocês poderem tirar o enchimento. Você pode comprar cada uma separadamente, mas eu tenho certeza que o conjunto vai completar a cama babá do seu bebê. Legenda Adriana Zanotto